A indicação de Maria Luísa Ribeiro Viotti para o cargo de embaixadora do Brasil em Washington representa um marco histórico para o Itamaraty. Trata-se da primeira vez na história da nossa diplomacia que o Mamuelier chefiará este cargo. Nós estamos num momento muito positivo, muito propício a explorarmos novas oportunidades de cooperação e a fazermos avançar uma agenda construtiva. Aprovada a indicação da senhora Maria Luísa Ribeiro Viotti para exercer o cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos da América. Será feita devida a comunicação à presidência da República.